Não mexe com a tropa, não mexe comigo Se brota na reta, você se levante Lá colocada de peixe de pinclop Puta, rebala no peixe Digo de mobilidade na cintura, sabe o que? Olhe o saco que dá pra mim Digo de mobilidade na cintura, sabe o que? E olha já que dá pra mim, de que gato roda com a cera Maldéga, sem peito, e tem que arrumar Do nós casa do teu filho, padeira O fio fruso na minha cara, peito da la costa Nós só andamos acima, jogando na gangue Meia na canela, com as peças da fonte Pra depicos do teu vim Olha só, eu tô de volta, mano, a mente que uau A gente não tô de saudade, porque nós é muito foda Comprei um boot novo, mano, olha aqui na bora Só me não leu pra mim, ficou longe de piroque Cê conhece gente, mano, não mexe com a minha gang Quem me sucediu, ouço, mano, fala cê é quem Vila um novo, mano, juro que é pela gang Quando cê paga a minha santa e cê fala que é o gang Que de tá na track, mano, por essa cê não esperava O meu boot tá brilhando, mano, olha aquela raba parada Você ficou, mas tá ligado, nem assim Tá fumando o seu beck, enquanto eu conto o meu dinheiro Não sei se eu vou dar isso, eu tenho muita fé em Deus Olho o gordo atrasalado, não alcançará os meus Mas é rajada, meu mano, não sei quem é que são os meus O aguento tá estampado, eu vou cantar tudo meu Deus Não mexe com a tropa, não mexe comigo Cê brota na reta, você levanta